Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo! Tamo aí pra falar dessa vez sobre as sereias da vila, em especial a Robozona, Cristiane, com 34 anos, ídola dos Santos, foi apresentada ontem na Vila Belmiro, ela que já tinha uma passagem na vila, uma passagem bem vitoriosa, gloriosa, com muitos gols, de 2009 a 2011, onde ela se sagrou campeã da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista e de duas Copas Libertadores. Então, ela já tem uma história bem grandiosa dentro das sereias da vila dos Santos, e ela tem muita identificação com o clube, ela falou que já era um namoro antigo, que ela queria voltar a vestir a camisa dos Santos, e aí, num passado recente, tiveram algumas tentativas, só que acabou não dando certo, e agora, nesse ano de 2020, pra repor a vaga da Soli James, que tá indo pra China, pra Glaucia, que foi pro São Paulo também, em especial a Soli, né? Soli, que era a nossa centroavante, tá vindo aí a Cris, mamãe Cris, de volta na Baixada, e destacar que, pô, a gente tem um inscrito, o Thiago Lanes, que ele sempre ajuda a gente no canal aqui como meio que correspondente das sereias e tudo mais, e ele teve acesso à coletiva de imprensa das sereias da vila, e conversou um pouco com ela, conversou com alguns profissionais, né, que cuidam da parte das sereias da vila também, então confira aí um pouco de como foi isso, com vocês, Thiago Lanes. Salve, moleque, caralho e persino, ó, 2020 começando, tamo aqui hoje, ó, coletiva de imprensa, vamos acompanhar as meninas aí, apresentação da Cristiane, vamos que doa uma entura pelo Santos. Bom, rapaziada, já um pouquinho mais de meio-dia aí, tamo esperando mais algum jornalista, mas, ó, comissão técnica ali no fundo, o novo técnico de Santos e o Guilherme, tamo aqui esperando aqui, o pessoal da comunicação do Santos, a gente tá aguardando aqui pra, daqui a pouquinho aí, já a Cristiane vai vir aí pra, sendo apresentada como a nova atacante do time. Antes de apresentar a nossa Cristiane, falar de uma coisa sobre futebol feminino, que continua crescendo, né, no Brasil, essa força que deram, obrigatoriedade de todos os clubes, lembrando que o Santos mesmo, quando não era obrigatório o Santos ter vindo, grandes equipes aqui, entre elas a Cristiane também fazia parte, nossa artilheira, e pedir força, né, mais espaço na mídia pro futebol feminino, que ele precisa crescer, é um esporte, hoje, que tá crescendo bastante, cresce mais que o futebol na proporção, né. Pra quem nunca viu esse lado da Vila Belmiro, pra quinta-feira a gente vai ter algumas mudanças aqui, ó, já, quanto o Bragantino, essa gramadinha aqui é zica, hein. Nossa casa ali não é pra caralho, hein. Bom, pessoal, tamo aqui com a Ju, a Ju é uma jornalista de São Paulo, ela veio acompanhar aqui a entrevista da Cristiane, e aí Ju, o que você acha dessa contratação aí da Cristiane? Ah, boa tarde, boa tarde a todos aí também, bom, achei bombástica, né, realmente ter a Cristiane novamente aqui em casa, na Vila Belmiro, é um feito pro futebol, e pro futebol do Santos, que precisa, né, até mesmo estabelecer e ser sólido, como era em 2010, em 2011, ser um pouco mais consecutivo e mais visado do que agora os grandes do Paulista, que tem Corinthians, tem Palmeiras, tem o São Paulo vindo muito bem, então o Santos precisa ainda mais ser sólido e pegar também a carona desses times aí da capital. Nossa contratação aí, ó, nosso técnico, Guilherme, Guilherme, cara, a Cris é complicada, hein, é ruim ela, né? Complicado nada, a Cris vai arrumar, vai meter gol pra caramba aqui no nosso peixão esse ano. Pô, você já tá, assim, o Guilherme já sabe as meninas que vão trabalhar com ele, e aí, dá pra falar desse elenco esse ano, hein, Guilherme? Ó, espero, aguardem até sexta-feira, vocês vão ter bastante surpresa boa, o elenco muito bom, é, pela primeira vez, é, eu pude participar integralmente na montagem do elenco, a gente precisava de uma renovação, foi tudo muito bem pensado com a comissão, com o Alessandro, todos os nomes que nós pedimos, fomos atendidos, e ainda vem essa cereja do bolo aí, a Cristiane. Acho que é retornar, né, na verdade, tive a oportunidade de jogar aqui dentro com ela lotada, com o torcedor todo em cima, acompanhando, vibrando, comemorando muitos gols, então acho que é muito bacana, é um orgulho muito grande poder ficar na história com esses grandes jogadores, históricos, Pelé, então nem se fala, né, então acho que é muito bacana pra mim, e talvez as outras meninas terem a oportunidade de pisar aqui dentro. A Cris que é o todo com a camisa do Santos, ela já fez 46 gols, quinta maior artilheira da nossa história, né, do time feminino, e agora eu tenho certeza que mesmo com 34 anos ela tá voltando, vai voltar voando, vai voltar voando com muita experiência, muita bagagem adquirida, então ela quer também alavancar o nome do Santos, das sereias, visto que, pô, ano passado foi um marco pro futebol feminino, né, um ano muito importante, onde os jogos da Copa passaram a ser televisionados, a repercussão foi muito maior, muitas pessoas pararam mais pra ver, pra acompanhar o futebol feminino, só que o elenco feminino pra 2020 do Santos ainda não tá definido, então essa é mais uma notícia bombástica que teve, então a gente dedicou um vídeo especialmente pra falar sobre essa volta da Cristiane, e além de ter resultados em campo, pode ser muito boa pro Santos fora de campo, em questões de marketing, invisibilidade, porque ela é uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino, ela levando o nome do Santos aí, que já é muito, pô, muito conhecido no futebol masculino, principal internacionalmente, tem tudo aí pra ela levar agora as sereias da vila também pra esse patamar parecido, né, de, pô, ter uma repercussão, um conhecimento internacional ainda maior. Então obrigado aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que a gente falou especialmente sobre a sereia, sobre a volta da Cristiane, no caso, e é isso, tamo junto, tudo pelo Santos, e que o Santos possa ser muito vitorioso nesse ano, tanto no masculino, quanto no feminino também.